Boletim Web Rádio Verdão, escrito, dirigido e falado tudo por mim, Hamilton Efizema. Pombo que mata coruja, é. O Capixaba, ele caprichou, Capixaba caprichando, olha que trocadalho, e dá um pombo sem asa no gol do Palmeiras e vai lá no ninho da coruja. É, as corujas voou tudo, porque que pancada que esse cara deu, né? Acertou no ângulo, o Everton nada pôde fazer e decretou o empate do Bragantino. Paciência, né? Fazer o quê? Récorde frustrado. É, o Palmeiras se ganha ontem e ia fazer 11 partidas com vencidas direto no Allianz Parque. Já estava igualado do ano passado, 10 partidas, ia ser a 11ª, ou a 11ª, vocês que sabem. Mas não deu certo, porque nós não combinamos lá com o Bragantino e ele acabou empatando o jogo. Nada de terra arrasada. Empate acontece. Nós ainda temos mais de dois pontos por partida, lembre-se disso. Isso é o número-chave para ser campeão. Fortaleza. Gente, nós jogamos ontem, o Zé Rafael não jogou, estava com o cartão amarelo, e o Palmeiras ontem não é que ele jogou com o freio de mão puxado, mas não jogou com tanta intensidade como vem jogando. Então, espero que agora resguardada, a partida passou, acabou, o que foi, foi, e a gente foque no Fortaleza, para assim, quarta-feira fazer um bom placar e caminhar na Copa do Brasil, que também é um campeonato que muito nos interessa. Afinal, o ano passado, tiraram a gente do campeonato, lembra? Tinha jogador de São Paulo impedido, recetaram o VAR. Ah, falaram em VAR, mais uma coisinha aqui para falar. Ontem o VAR, em sete segundos, decidiu que não foi pênalti no Hendrik. Eu disse, sete segundos, recorde mundial. Tem gente que fala que o VAR demora, mas contra o Palmeiras ele vai muito rapidinho. Era só isso. Bom domingo a todos, bom dia das mães para todos. Valeu, avante palestra, acompanhe a gente na Web Rádio Verdão.